Era uma vez uma linda sereia Que morava no fundo do mar A linda sereia era feliz E adorava dançar Ela nadava com os golfinhos Com as baleias e com os peixinhos Cantarolava todos os dias Uma melodia sem parar Lá, 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 lá Ela cantava assim Lá, 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 lá A sereia não parava de cantar Era uma vez uma linda sereia Que morava no fundo do mar A linda sereia era feliz E adorava dançar Ela nadava com os golfinhos Com as baleias e com os peixinhos Cantarolava todos os dias Uma melodia sem parar Lá, 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 a sereia não parava de cantar